Olá, eu sou o Ney Pereira e fico muito feliz de saber que você está interessado, não é? Agora eu queria começar te fazendo umas perguntas. Você sabe na vida corporativa, sabe aquela pessoa que se comunica bem? Aquela pessoa que nas reuniões se coloca à frente, fala bem? Aquela pessoa que você pode contar na hora de um momento de crise, representar a empresa? Aquela pessoa que nas reuniões sempre fala a coisa certa na hora certa? Aquela pessoa que sabe negociar? Aquela pessoa que quando vai para um outro país, por exemplo, consegue entender a cultura do outro país? Sabe aquela pessoa que manda um e-mail sem erro de português? É! Sabe aquela pessoa que vai representar a empresa numa pequena palestra e faz isso com a maestria incrível? Acontece ou não acontece? Você sabe aquela pessoa que estudou, fez o MBA, por exemplo, de marketing, de projetos, de finanças? Tem tudo na cabeça, mas na hora de se expressar, de vender suas ideias? Pois é! Agora a pessoa que sabe fazer isso? Muito bom, não é? Agora você já se imaginou no lugar dessa pessoa? Pois é! Então, gente, eu quero convidar vocês todos para participar desse curso. O curso de comunicação corporativa, ele abrange todas as facetas da fala pública. Você, profissional de qualquer área, mesmo estudante, você vai ter a facilidade de se comunicar, você vai ter a facilidade de se expor. E olha só, hein? Não somente na vida corporativa, mas no dia a dia com os seus amigos e até em casa. Sabe qual outra grande vantagem? Você não vai precisar ficar anos estudando. Você vai chegar aqui aos sábados quinzenalmente, nove e meia da manhã, até dezesseis e trinta. Vai ter um convívio super agradável e todas as aulas são muito práticas. Aulas muito práticas. E aí, com isso, você vai fazer toda a diferença. Porque você sabe, né? No mundo corporativo, quem não sabe se comunicar, como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. Eu estou te esperando, hein? Tchau! Tchau!